Bom dia, a TV Justiça passa a transmitir a partir de agora o segundo dia da audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal que discute a autorização para a interrupção da gravidez de fetos anicéfalos. De acordo com a previsão feita pelo ministro Marco Aurélio, relator da arruição de descumprimento de preceito fundamental 54, hoje serão ouvidos o Conselho Federal de Medicina, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o deputado federal e ex-secretário de Saúde de São Paulo, José Aristodemo Pinotti. Daqui a pouco então a gente já está aqui com imagens da sala onde vai ser realizada a audiência pública, o ministro Marco Aurélio ainda não se posicionou e nesse momento nós temos, como vocês estão vendo, as imagens da sala de audiência. A audiência pública vai discutir a partir de agora a possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anicéfalos. A expectativa é para a chegada do ministro Marco Aurélio Melo, ele é relator da arruição de descumprimento de preceito fundamental número 4, a chamada ADPF. A ADPF é um instrumento do direito brasileiro usado para questionar a constitucionalidade de regras que começaram a valer antes da Constituição de 88. Ela está prevista na própria Constituição e foi regulamentada pela Lei 9.882 de 1999. A ADPF em debate nessa audiência pública é de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. A Confederação pede que o Supremo analise a constituição, a constitucionalidade da proibição da interrupção da gravidez de fetos anicéfalos. O ministro então, as pessoas estão se posicionando, o ministro Marco Aurélio entra na sala de audiência e vai assumir a presidência. Vamos ver. Eu sinto aqui, fiquem de pé. Podemos sentar. Declaro aberta a segunda sessão relativa à audiência pública, objetivando ouvir segmentos da sociedade sobre esse tema momentoso, esse tema palpitante, que é o tema da interrupção da gravidez em se tratando de feto anencefalo. Nós ouvimos na primeira sessão segmentos mais calcados na área da religião. E hoje teremos a audição de entidades do mundo científico, que se pronunciarão mediante professores representantes devidamente credenciados sobre a matéria. Os trabalhos se procederão, como ocorreu na última sentada. Ou seja, nós teremos exposições de 15 minutos, seguindo-se posteriormente a pedidos de esclarecimento, quer pelo representante da autora da argüição de descumprimento de preceito fundamental, doutor Luiz Roberto Barroso, quer pelo Ministério Público e até mesmo pela mesa que coordena, simplesmente coordena os trabalhos, em termos de terços, em termos de terços, elementos para uma decisão segura. Uma decisão segura que revele, acima de tudo, a concretude da nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988. Ouviremos agora o doutor Roberto Luiz Dávila, que personifica o Conselho Federal de Medicina, e que possui currículo que o qualifica como expoente na área da própria medicina. É médico cardiologista, coordenador da Câmara sobre Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, do Conselho Federal de Medicina, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, membro do grupo de trabalho do Ministério da Saúde sobre Morte Súbita, mestre em Neurociências e Comportamento, professor adjunto da UFISC, coordenador da Câmara Técnica de Informática em Saúde, doutoranda em Medicina Bioética pela Universidade do Porto, Portugal. Com a palavra, portanto, doutor Roberto Luiz Dávila. Não está... Estou aqui já, ministro. Ah, sim, já está, não é cúlpito. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Quero inicialmente parabenizar o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, em promover um debate público sobre o tema, que nós consideramos, na prática médica, da maior importância, porque mexe profundamente com a atividade diuturna de muitos médicos, especialmente aqueles que lidam com a ginecologia e obstetrícia. E entendemos que muito mais do que mexer com a prática, ele mexe muito também com os princípios éticos milenares que norteiam o exercício da medicina. Quero inicialmente fazer um breve relato histórico e a própria função da entidade que tem a honra de participar de sua diretoria, o Conselho Federal de Medicina. Todos sabem, vou apenas relembrar, que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina compõem um sistema e compõem uma autarquia federal especial, no nosso entendimento, que tem a função delegada pelo Estado de fiscalizar o exercício profissional. Não somente fiscalizar a boa prática e exigir dos seus membros a boa prática médica, mas também normalizá-la, regulá-la e, mais do que isso, disciplinar os médicos nesse exercício. São os Conselhos Regionais e o Conselho Federal que tem também a competência legal de julgar a má prática médica e todas as questões envolvendo a conduta médica, o dever de conduta dos médicos e puni-los quando comprovada a infração ética. Temos um código de ética médica que está, inclusive, em fase de revisão. Nós estamos no momento, e eu também tenho a honra de presidir essa comissão, que é uma comissão nacional de revisão do próprio código de ética médica, que já tem 20 anos de tempo e precisa ser diante de toda essa incorporação tecnológica, de toda mudança que nós estamos observando nos últimos dias e nos últimos anos. A questão do progresso da ciência e toda uma possibilidade, não só diagnóstica, mas terapêutica, tem repercutido seriamente sobre a prática médica. Eu me recordo que os meus três filhos, que nasceram na década de 70, não fizemos nenhum exame complementar, não sequer existia a ultrassonografia naquela época. E em todos os meus três filhos, nascidos na década de 70, só soubemos do seu sexo na hora do nascimento. Não tínhamos ainda sequer a possibilidade. Fazíamos ainda as roupinhas azuis e rosas por desconhecer sequer o sexo. E isso parece coisa de muito tempo atrás e, na verdade, são apenas 30, 25, 30 anos. A medicina incorporou novas tecnologias. Foi permitido, através do ultrasson, se estabelecer o sexo com segurança, com certeza, a partir de uma certa idade. E também outras alterações, outras patologias. E aí passamos a conviver com a possibilidade de fazer diagnósticos pré-natais, inclusive o que era extremamente raro. Nos anos 70, nós tínhamos somente, a obstetrícia tinha somente o raio-x de abdômen, que era utilizado no último trimestre da gravidez e em casos muito específicos de desproporção céfalo-pélvica e com um cuidado muito grande, com medo daquela radiação, é fazer mal ao bebê. Éramos parcimoniosos, éramos expectantes muito na nossa conduta. Entretanto, toda essa nova tecnologia tem modificado a prática, especialmente nas questões relacionadas ao início da vida e também no final da vida. Hoje, estudamos profundamente a questão da terminalidade da vida, já que é possível se prolongar artificialmente a vida. E estamos vivendo o drama daqueles em que é chegada a sua hora de partir e nós continuamos artificialmente, submetendo até a tratamentos desnecessários, desproporcionais a alguém que já deveria estar partindo. Um grande jurista já disse isso, disse que os médicos são aqueles que têm a capacidade e a competência de nos dar as boas-vindas quando chegamos ao mundo e também aqueles que se despedem, fazem a nossa despedida desse mundo. Esse é o drama diário, esse é o drama comum. Toda atividade médica, ela tem uma parte científica, que nós acompanhamos e usamos sempre em benefício dos pacientes. Esse é o princípio milenar maior. Ele não é um princípio novo, recém-adquirido pela uma disciplina, uma ciência nova chamada bioética. Ele é milenar porque ele é hipocrático. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já preconizava isso. O dever de agir fazendo o bem às pessoas. O dever de agir não fazendo mal às pessoas. O dever de respeitar as pessoas, a sua autonomia, inclusive, embora rudimentar, porque ainda grega, ela veio cada vez mais se fortalecendo. E hoje a maioria dos médicos não consegue mais executar nenhum ato sem a anuência, sem a concordância, sem a participação dos pacientes. Oferecemos a eles sempre a possibilidade de decidir. E o Código Civil, o novo Código Civil, já diz isso. Ninguém pode ser submetido, contra a sua vontade, a nenhum tratamento da qual ele não tenha sido esclarecido e que não tenha dado o seu consentimento. Hoje, na medicina, trabalhamos com o consentimento pós-esclarecido e só assim podemos agir. O nosso código, mesmo precisando de uma revisão, é um dos deveres de conduta do médico esclarecer o paciente sobre o diagnóstico, o prognóstico, a evolução da doença. É uma obrigação de conduta. Não conseguimos fazer medicina, mas impondo aos pacientes a nossa vontade, ou a vontade pura da ciência, ou as nossas convicções religiosas, que devem ser respeitadas também. Sempre que um médico encontra-se diante de um dilema, mesmo que permitido legalmente, ele poderá manifestar a sua objeção de consciência. Se respeitamos a autonomia dos pacientes, também queremos ser respeitados em nossa autonomia. Qual é o grande problema, então, dessa questão em discussão nesta casa? Nós participamos com os nossos pacientes da vida e da morte. Participamos de suas dores, dos seus sorrisos, participamos de suas vitórias, de suas derrotas, participamos de suas mazelas. E esse momento em que o diagnóstico pré-natal é feito de uma grave deformação, uma grave anomalia, incompatível com a vida, e eu não vou nem entrar nesse mérito, porque existem sociedades especializadas para aprofundarem o tema anatômico-morfológico dessa anomalia, chamada anencefalia, e quero me ater somente à grande dificuldade que os médicos têm ao estabelecerem uma relação médico-paciente, que é uma relação baseada na confiança, no respeito às pessoas, e vice-versa, porque não há medicina sem confiança. E não há confiança sem confidência. Então, nesse momento em que nós falamos para o paciente que o seu bebê, para nós é um anencefalo, podemos até falar tecnicamente com eles, olha, é um anencefalo, não tem a córtex, não poderá jamais vir a ser o que todos nós esperamos, o que todos nós desejamos. Mesmo que falemos isso, nós sabemos perfeitamente que para aquela mãe é um filho, é um bebê. É um bebê. Compreendemos esse sofrimento. E damos a eles a possibilidade de continuar a gravidez, se ela sim desejar, se respeitamos a autonomia, essa autonomia tem que ser respeitada no seu desejo de progredir a gravidez, por algum motivo, que não importa qual no momento. Mas se ela diz, eu não posso carregar comigo esse bebê que não virá a ser, que não terá pensamento, não será pessoa humana como o direito, protege no sentido de ter toda a potencialidade. E por isso a sua atipicidade no enquadramento penal, porque no código penal, segundo o nosso entendimento, que é o entendimento de um médico que trabalha dia a dia no seu consultório, o que importa é a expectativa de vida. É todo o potencial, é alguém que será, mesmo com a sua promessa de vir a ser. O anencefalo não será. E isso precisa ser dito aos pais, porque não podemos enganá-los. E aí quando ele nos pergunta, doutor, o que é que eu faço? Qual é a nossa resposta? Procure o poder judiciário. Se der a sorte de encontrar um juiz sensível aos seus apelos, ele poderá autorizar a antecipação terapêutica do parto. Nem sequer falamos na questão do aborto nesses casos. A gravidez impõe riscos à mulher. Por que submetê-la a um risco que para nós é desnecessário? Se ela não deseja isso. E aí, esse é o grande problema, ficamos absolutamente reféns das decisões judiciais. E esse é um problema que nós estamos vendo aumentar muito, a judicialização da medicina. Não é mais o médico e o paciente que resolvem mais os seus problemas. É necessário sempre ouvir a opinião de um magistrado. Um magistrado que nós não sabemos qual será a sua decisão. E mesmo que seja uma decisão que respeite a autonomia da pessoa, pode ser depois absolutamente caçada aquela decisão. E geralmente, o que vai acontecer, e o que tem acontecido, infelizmente, é que as decisões não favorecem ao desejo dos pais. Elas são postergadas e geralmente, quando se decide, o bebê já nasceu e já morreu. Porque é assim, a grande maioria, 65% das estatísticas, mostram que os anencefalos morrem intraútero, numa provável seleção natural. A natureza faz isso com manifestações, com má formações incompatíveis com a vida. Mas alguns chegam a nascer. E a grande maioria morre em poucas horas depois. Aqueles que duram mais tempo são absolutamente exceções. E não nos podemos, nós, que fazemos medicina, que fazemos ciência, não nos pautamos por exceções. Pautamos por regras. E a regra geral exige isso. Portanto, em nome do respeito à autonomia da vontade das pessoas, em nome de uma boa prática médica, em nome da manutenção desse exercício profissional que faz, que trabalha buscando a beneficência das pessoas, é que nós entendemos, e é isso que nós estamos dizendo aos médicos, que o Supremo deve considerar esse caso definitivamente, para que nós não fiquemos mais à mercê dos humores do Poder Judiciário, dos humores do juiz de plantão naquele dia, naquele caso. Respeitando a autonomia, sim, esse é o ponto principal, mas basicamente mantendo a medicina preservada dentro dos limites de uma relação médico-paciente que respeite a dignidade das pessoas. Muito obrigado. Muito bem. Nós passamos à fase de possíveis esclarecimentos, muito embora as colocações feitas tenham sido colocações, ao meu ver, extremo de dúvidas. Com a palavra, doutor Luiz Roberto Barroso. Senadíssimo senhor, ministro Marco Aurélio, renovo o meu apreço e minha admiração pela decisão feliz de submeter uma decisão delicada como esta a um debate público. Eu gostaria de fazer uma única pergunta ao doutor Roberto Luiz Ávila, na sua condição de médico. Eu gostaria de saber como se sente um médico estando sujeito a um processo criminal por realizar o procedimento que ele considera adequado para a sua paciente. Ouçamos o nosso professor. É uma situação de muita angústia. E os médicos têm feito constantemente esse tipo de pergunta ao Conselho Federal de Medicina. Se o Conselho Federal normatiza a conduta e diz como os médicos devem agir, o que o Conselho Federal, nesse caso, recomenda aos médicos? E aí a nossa preocupação. Nós temos como autarquia federal o munos público de exigir a boa prática médica, mas, antes de tudo, obediência às leis do nosso país. Nós não podemos orientar os médicos para que desobedeçam a lei. Nós não podemos dizer, faça o que tem que ser feito, independente do que diz o judiciário, porque exatamente expõe o médico a ser condenado por um equívoco de interpretação. Eu penso que, quando essa questão foi tipificada no Código Penal, com as duas exceções, era 1940, não tínhamos nenhuma tecnologia que pudesse permitir o diagnóstico pré-natal dessas anomalias, dessas má formações incompatíveis com a vida. E, portanto, não havia, claro, o legislador não pôde, naquela época, premiar esse caso. E daí a necessidade, nós, como eu já falei, nós estamos reféns e precisamos de uma decisão definitiva com o entendimento que estamos agindo em benefício do paciente, respeitando aquelas que desejam manter a gravidez até o final e respeitando aquelas que não desejam. Entendemos que é a atipicidade, entendemos que não é crime, entendemos que estamos fazendo o bem e pretendemos que essa questão seja resolvida. Mas mostramos ao médico apenas a nossa dificuldade, a nossa insegurança diante do problema. Nosso procurador-geral da República, doutor Mário Zeguesi. Excelência, eu também não teria perguntas a fazer, apenas salientar que o doutor Roberto trouxe um aspecto que demonstra a importância da ação proposta e da necessidade dessa Suprema Corte tomar uma decisão a respeito, porque levar ao Poder Judiciário, a primeira instância, uma decisão em que o tempo é um fator preponderante, sabedores que somos, da tramitação e das dificuldades que se tem no desenrolar de um processo normal, e mesmo de colocar nas mãos de um juiz, enfim, diante da diversidade de circunstâncias que aparece, da diversidade de formações e também do desconhecimento do conteúdo do que aqui está sendo colocado, torna-se de fato fundamental tanto a iniciativa quanto a decisão dessa Corte. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Eu me permito indagar ao doutor Roberto Luiz Dávila, em que momento da gestação é possível diagnosticar a anencefalia do feto? Excelência, os especialistas da área informam que a partir da décima semana já seria possível, mas um grande obstetra do Distrito Federal e também conselheiro federal, doutor Pablo Chacel, que está presente, conversando com ele ontem, ele inclusive relatou um caso pessoal em que o diagnóstico foi feito na nona semana de gestação. Então, hoje em dia, precocemente, é possível fazer esse diagnóstico com certeza, de absoluta certeza, como será mostrado posteriormente pelos especialistas. mais uma indagação. A saúde da gestante em si é afetada pela gravidez de feto com anencefalia? Excelência, veja bem, eu sou cardiologista, mas é claro que por dever de ofício, lemos muito sobre o assunto, até por ser um estudante ainda de bioética, mas é sabido que o anencefalo é muito frequente a ocorrência simultânea do que nós chamamos de poliidrâminio, que é o excesso de líquido ameniótico, já que ele não deglute, há uma contínua produção, e isso é muito comum, essa associação. E essa condição de poliidrâminio é muito também acompanhada de toxemia gravídica, que é um caso grave, que expõe a saúde da mãe. Nós temos um problema no nosso país, que é a alta taxa de mortalidade materna. A doença hipertensiva da gravidez, a hemorragia, a infecção, são causas de mortalidade materna elevada, mesmo em gestações de fetos viáveis. Num feto inviável, portador de anencefalia, com essa associação com o poliidrâminio e a maior possibilidade de toxemia gravídica, esse risco aumenta. E essa é uma questão médica também, porque poderia estar contemplada numa das exceções tipificadas no próprio Código Penal. Mas não podemos esperar até o terceiro trimestre, esperar que a toxemia se manifeste e tratar a complicação, com perda também de tempo e com risco maior. Oferecer risco às pessoas deve ser também uma preocupação do médico em não participar disso. Mais uma colocação. A anencefalia, ela pode em si ocasionar a projeção no tempo da gestação, chegar a uma gestação prolongada, ultrapassando as 42 semanas, ser positiva a resposta, qual seria o percentual? Senhor ministro, não tenho essa informação e gostaria que essa pergunta fosse dirigida aos especialistas da área. Sim, sim. Muito bem. O expositor já colocou que em 1940, quando da promulgação do nosso Código Penal, não tínhamos como detectar anomalias considerado o feto. Isso ficou bem esclarecido. Poderia explicitar o nobre professor, doutor Roberto Luiz Dávila, qual o percentual e qual a composição no tocante à formação do cérebro que permite em si chegar-se à conclusão de se tratar de um feto anencefalo? Não, também não tenho, com exatidão, entendo que os especialistas falarão com maior certeza. Agradeço, agradeço a clareza da exposição feita pelo doutor Roberto Luiz Dávila, proficiência das colocações, considerada problemática ética, que envolve a atuação do próprio profissional da advocacia e o que veiculado servirá, sem dúvida alguma, para chegar-se a uma decisão que se mostre fidedigna, tendo em conta os ditames constitucionais. Vamos prosseguir, agradeço a sua excelência, portanto, o comparecimento. Vamos prosseguir ouvindo agora a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, ouvindo o professor doutor Jorge Andalaf de Neto. É titular de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Santo Amaro, mestre e doutor em Obstetrícia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, membro da Comissão Nacional de Aborto, previsto em lei da FEBRASCO. Bom dia, excelência, bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, tenho a honra de estar nessa corte, para esclarecer sobre, especificamente, os problemas de saúde da mulher. O ministro perguntou exatamente sobre o polidrâmio, e eu pretendo esclarecer agora nessa apresentação, o que acontece com a mulher. Eu quero me desculpar por fazer essa apresentação em slides, é porque eu encontrei uma maneira de mostrar dados que são irrefutáveis, com relação aos riscos que a mulher sofre, o que talvez eu não conseguisse falar completamente. Bem, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é uma sociedade com 23 mil médicos de ginecologia e obstetrícia em todos os estados brasileiros, ela é associada à Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e é associada também à FLAZOG, que é a Associação Latino-Americana de Ginecologia e Obstetrícia, e também um órgão consultor do Ministério da Saúde. Esse é um quadro de Clint, que ele mostra todas as fases da mulher, inclusive gerando um bebê perfeito. Isso no século XIX, já se tinha ideia de bebês perfeitos. Talvez nessa época não se conhecesse a anencefalia. No processo gestacional, nem sempre surgirá uma gravidez perfeita. Isso nós sabemos na divisão biológica, o que pode acontecer no processo gestacional. Então, a anencefalia é uma malformação mais frequentemente diagnosticada no primeiro trimestre da gestação. Eu trouxe aqui alguns dados do Estado de São Paulo, em relação ao número de partos, 619 mil partos, em 2005, 88 casos de anencefalia, 604 mil partos em 2006, 106 casos de anencefalia, em 2007, 594 mil partos, 84 casos de anencefalia. Portanto, é prevalente e nós precisamos saber conduzir cada caso de anencefalia e orientar os nossos médicos, inclusive nossos médicos residentes, nossos médicos, informação de como deve ser, então, o ensino com relação a essa patologia. O senhoria perguntava sobre o tempo que se faz o exame e o diagnóstico de anencefalia. No primeiro exame de ultrassom, dentro já do primeiro trimestre da gestação, antes de 12 semanas, é possível diagnosticar a patologia. O professor Roberto Dávila fala num caso de nove semanas, e é cada vez o avanço do instrumental tecnológico de diagnóstico, está permitindo cada vez mais precocemente que façamos esse diagnóstico. Agora, a notícia muito dramática é quando o ultrassonografista comunica à gestante de que ele está encontrando uma patologia no bebê, de que ele não está conseguindo visualizar os ossos cranianos. Esta é uma situação angustiante para o médico e angustiante para a paciente que sai, e elas relatam que saem do exame de ultrassom, perdem o humo, começam a chorar desesperadamente, procuram o médico imediatamente, querem ser atendidas na hora, e o próprio ultrassonografista já pede para que ela procure rapidamente o hospital, rapidamente o profissional. Começa aí uma situação dramática, tanto para a mulher como para os profissionais. O impacto psíquico é muito grande para as mulheres, é devastador. Elas são acometidas por choro, tristeza profunda, frustração, culpa, indignação, sofrimento, pensamentos de morte, e acham que elas são as responsáveis por estar acontecendo aquela coisa com o seu bebê. A anencefalia é incompatível com a vida, isso explicamos para a mulher, ela é letal, ela é multifatorial, e ela decorre de defeitos de fechamento do tubo neural. O feto também pode ter outras malformações associadas. Agora, o problema é que o prosseguimento gestacional aumenta muito os riscos para as mulheres. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, num estudo feito em 2005, muito bem estruturado. Nós, como médicos, atendemos o Código de Ética Médica, o artigo 59 diz que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o seu diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. Então, é nossa função falar para o paciente de todos os riscos que ela pode correr durante o processo gestacional. O médico é o amigo da mulher, o médico ginecologista é o confidente da mulher. É o ginecologista que ela procura, ela não procura outro profissional. Ela confia nele, ela confia e ela entrega para o ginecologista a sua sorte. E aí, as repercussões para a vida da mulher, que é forçada a prosseguir a gestação. Um aumento da morbidade, um aumento dos riscos durante a gestação, um aumento dos riscos obstétricos no parto e no pós-parto, e consequências psicológicas severas. São dados da Organização Mundial da Saúde e do Comitê da Associação de Ginecologia e Obestrutícia Americana. Um estudo com 80 pacientes realizado na Universidade Federal de São Paulo, mostrou os seguintes dados de excelência. Variações do líquido amniótico, 50%, isso foi uma tese de doutorado, então ela foi muito estruturada, ela foi inclusive, passou por uma banca examinadora de muita competência. Então, os dados são muito confiáveis. Variações do líquido amniótico, 50%, inclusive, sendo o mais importante deles, o polidrame. A hipertensão e diabetes aparecendo em 9,3% das mulheres. O parto prematuro em 58% das mulheres. A gravidez prolongada em 22%. Escolhamento placentário, 7%. Isso são trabalhos, são dados muito confiáveis. O óbito intuterino, 7%. 4,8% das mulheres precisaram tomar transfusão de sangue, porque o útero não contraía depois do parto. 4% sofreu esterectomia, perderam o útero. Tiveram que realizar a esterectomia. Só 2,8% dessas mulheres não apresentaram nenhuma intercorrência. Um outro trabalho feito no Japão por Hitomi, em 2007, mostra uma situação parecida. 50% de polidrame, 23% de óbito intuterino, 46% de apresentações anômalas. O bebê não fica na posição correta, ele não fica de cabecinha para baixo, ele fica ou atravessado ou sentado. Ele não consegue se posicionar, o que aumenta muito o risco na hora do parto. Partos de emergência, ele encontrou 29%. Esterectomias pós-parto, 5%. 5% das mulheres sofrem esterectomia, perdem o útero em decorrência disso. O polidrame, ele provoca, a vossa senhorinha havia perguntado, insuficiência venosa, partos prematuros, dificuldades respiratórias, cultura prematura da bolsa, e ocorre em 50% das vezes. Bem, diante das morbidades e dos riscos, a maioria das gestantes opta pela antecipação do parto. Mas, frente aos obstáculos, muitas desistem de buscar uma autorização judicial. Isso foi um dado que encontramos no trabalho publicado, trabalho brasileiro, publicado nos Estados Unidos. desistem por conta das dificuldades em obter uma vara judicial. Muitas pedem, a maioria pede, não quer prosseguir a gravidez. Não consegue por causa dos obstáculos. Agora, o impacto sobre a saúde mental das mulheres é impressionante. O risco de depressão é oito vezes maior. O estresse psíquico, a angústia, a culpa, pensamento de suicídio, nós temos casos que as mulheres queriam se suicidar por se sentirem culpadas. Fora que a situação conjugal dessas mulheres fica muito comprometida. Fixação na imagem fetal, sofrimento e tristeza por fuga. Uma pesquisa do IBOP mostra que 76% da população que foi pesquisada são favoráveis à interrupção da gestação das malformações incompatíveis com a vida. 76%. Favoráveis ao risco materno, 79%. E nos casos de estupro, 62%. Ou seja, a população é mais favorável a que se antecipe o paro das anencefarias do que nos casos de estupro. Qual é a posição da Febras? Nós temos aqui uma revista da Febras que discute a anencefalia. Um questionário enviado a 4.320 ginecologistas, 54% de médicos e 46% de médicas. 83% conhecem as leis sobre o aborto, 79% sabem se é necessária uma autorização judicial para a anencefalia, 80% declararam-se favoráveis às mudanças nas leis para o aborto, 87,5% são favoráveis a diminuir obstáculos para interromper a gestação no Brasil, e 83,5% dos ginecologistas da Febras, consideraram a manutenção da gestação um risco físico e mental para as mulheres com anencefalia. Uma porcentagem muito alta, portanto, há uma concordância grande na opinião dos ginecologistas com relação a essa matéria. Esse trabalho também foi publicado na Reprodutivo Health Matters. Bem, diante disso, nós temos uma posição, a interrupção da gestação com feto no encefálico, é um direito de cidadania, entendemos que esse direito deve ser exercido pela gestante e o médico ginecologista, que é o seu parceiro, que é o seu confidente, que é o seu cuidador, ele deve atender essa solicitação. Qual é a posição das sociedades internacionais, Excelência? A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO, ela tem uma posição em eliminar riscos de imobiliidade materna e dever dos médicos, e a justiça não pode ser um obstáculo dos países com leis restritas. Isso é uma posição da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que congrega as federadas do mundo todo. entende que os riscos devem ser evitados, especialmente em países com leis restritas para a interrupção da gestação. A FASOG, que é uma parceira, que é a Federação Latino-Americana, diz que a literatura mundial médica é favorável à interrupção da gestação na encefalia, um trabalho publicado pelo Dr. Luiz Távora Oronso, que é o presidente da FASOG, ouvindo os médicos latino-americanos, a encefalia, como indicação médica para a interrupção do embaraço, tem uma sustentação bibliográfica muito interessante. Bem, eu finalizo mostrando essa escultura, em que a mulher levanta um troféu, que é o seu bebê sadio. Nós queremos que as nossas mulheres gestantes tenham também essa possibilidade. Muito obrigado. Muito bem, passaremos agora aos pedidos de esclarecimento, mas antes desejo registrar a presença, em primeiro lugar, de meu par. Obrigado.